O Nuno é um canto grande pulmão O Eusébio Pantera aponta pé canhão Costa Pereira guarda-redes sempre a voar Mário João defesa para os poder parar Ângelo defesa de grande devoção Neto também defesa de eleição Joaquim Santana muito inteligente Cabe em todo o terreno o nosso polivalente Vocês são nossa glória Vocês são nossa história Para sempre na nossa memória Para sempre no coração Vocês são nossa glória Vocês são nossa história Para sempre na nossa memória Esse é a luz do Icarão José Augusto sempre a pintar O Simões em velocidade a serpentear José Águas grande capitão Germano central defesa do Betão O Cruz defesa esquerdo grande lutador Bela Dutmano grande era o treinador 31 de maio de 61 2 de maio de 62 Vocês são os livros do Icarão Vocês são nossa glória Ou seja o nosso glória Para sempre na nossa memória Para sempre na nossa memória Para sempre no coração Vocês são nossa glória Vocês são nossa história Para sempre na nossa memória, eternos de caralho Ou seja a nossa glória, ou seja a nossa história Para sempre na nossa memória, para sempre no coração Ou seja a nossa glória, ou seja a nossa história Para sempre na nossa memória, eternos de caralho Ou seja a nossa glória, ou seja a nossa história Para sempre na nossa memória, para sempre no coração Vocês são a nossa glória, vocês são a nossa história Para sempre na nossa memória, eternos ficarão Vocês são a nossa glória, vocês são a nossa história Para sempre na nossa memória, para sempre no coração Até nos ficarão